Seja bem-vindo a Marniu, uma empresa moçambicana que se dedica aos serviços de despacho aduaneiro, logística, consultoria e serviços conexos. Estamos na avenida Paulo Samuel Cancomba, número 1478. Contacte-nos pelo número 21090 051. De lembrar que, para além de mercadorias gerais, fazemos importação de viaturas. Na memória de África e do mundo, pátria bela dos que ousaram a lutar, Moçambique, o teu nome é liberdade e o sol de junho para sempre brilhará. Olá, fazemos uso da estrofe do hino nacional de nosso país para dizer que sentámonos para conversar com o homem que há mais de 20 anos é o sósia do primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Moisés Machel. Ángelo Guambe ou simplesmente Samora Machel? Como é para si ser sósia desse homem que pela sua grandeza é alguém indescritível? Primeiro um orgulho, uma responsabilidade, porque não se trata de homem qualquer. Trata-se de alguém que detou fora a sua juventude, os seus gostos, a sua família para defender a causa do povo. É por isso que hoje dissemos Moçambique independente. E de onde surge a ideia de ser sósia do presidente Samora Machel? Primeiro, da minha própria barba. Lutei muito para destruir esta barba como qualquer outro. Não consegui. Então as pessoas começaram a dizer, você parece Samora. Com essa barba parece Samora. Eu fazia barba. Às seis, fazia. Às dez, fazia. Às quatorze, mas mesmo assim incomodava muito. Até que saía borbulha de eu a rir. E rasgava-se. Então eu vi e pronto, vale a pena deixar. Só que as pessoas foram insistindo. A tua barba parece Samora. Acabou por se convencer que hoje é esta figura que nós estamos a ver aqui. Então junto é útil, é o agradável. E saiu esta perfeição. Exatamente. E quando sai à rua, como lida com os olhares das pessoas que conheceram Samora e os de minha geração, que simplesmente o conheceram através dos vídeos, das fotografias e narrações feitas pelos mais velhos? Como lida com isso? Eu fico muito admirado porque as crianças que não viram, identificam primeiro do que aqueles que viram. Quando tu chegas a uma escola, as crianças fazem aplausos de verem Samora. Então eu fico com a sensação de que de facto Samora está no coração do povo. Mas os mais velhos também se recordam, alguns choram, incluindo aqueles que estão na direção do nosso partido, na direção do nosso Estado, admiram, assustam-se. Por isso eu sinto que Samora está vivo ao povo moçambicano. Ele vive em nós. É verdade. E sobre o projeto Sósias de Moçambique, o que tem a nos dizer em relação ao mesmo? Sósias de Moçambique surgem ligando a usos e costumes de um povo. Eu não posso dizer de Moçambique, mas gostaria de citar apenas o sul de Moçambique. Porque no sul de Moçambique, as nossas famílias em algum momento sentam-se numa sombra, recordam dos seus antepassados, um avó, um pai, um... Então, ali, as pessoas recordam-se daquilo que o antiquerido gostava. Uma comida específica que ele gostava. Naquele dia não pode faltar. Uma bebida não pode faltar. As canções não podem faltar. As danças não podem faltar. Então, conseguia isto. Que na política também é a mesma coisa. Se nós falamos de Eduardo Mungano, aquele que esteve com o Eduardo Mungano sabe muito bem que o Eduardo Mungano gostava deste prato e daqui. Não é? Então, eu faço isto como conheci Samora. Eu sei como é que ele cantava, como é que ele se dirigia ao povo. E como isto é uma homenagem contínua, diária, para mim, mas de vez em quando para os outros, para não se esquecer desta imagem. Então, eu faço aquilo que eu vi que ele fazia ao nosso povo. A maneira de se dirigir ao povo, a maneira de exigir as coisas. Hoje estamos a falar de muitas coisas que ele já falou há muito tempo. Então, nós assim estamos a homenagear regularmente. E continuando com o projeto Sósias, qual é o principal objetivo deste projeto? O objetivo deste projeto é fundamentalmente para aqueles que não sabem de onde é que vem o país Moçambique. Moçambique era uma província. província ultramar, era a província de Portugal. Hoje estamos a dizer que é um país. Nós, moçambicanos, primeira pessoa que nós vimos como presidente de Moçambique foi Samora Machado. Não só. Quando morreu Eduardo Munghan, o assassinado, para o inimigo e para os soldados internamente, estava a pensar que terminou a guerra. Então, Samora disse não. Independentemente disto, a luta continua. Então, nós não podemos esquecer esta figura. É uma figura importante para cada um. Independentemente de alguns, quando já comeram cacana, quando comeram arroz, já dizem que não temos nada a ver. Mas temos sim nada a ver. Se foram 500 anos de colonização, 500 anos de opressão, 500 anos de exploração, hoje, o moçambicano tem a sua identidade, o moçambicano tem o seu projeto, o moçambicano tem os seus gostos, o moçambicano tem a sua casa, que pode construir o que quiser. Nessa altura, não. Então, isto é importante para que as pessoas se recordem. Então, como não deixaria de ser? Samora não fez isso sozinho. Fez isso com outros altos quadros. É por isso que eu fui me encarregando de encontrar pessoas que também são parecidas com outras figuras. Estou a falar do Dr. Eduardo Schwambungan, eu identifiquei um indivíduo. Estou a falar do presidente Shissam, identifiquei um indivíduo. Estou a falar do presidente Gabuza, identifiquei um indivíduo. Estou a falar do presidente Nunes, que está em exercício agora, também identificamos um indivíduo. Isso para dizer que não é só ele, mas todos os outros. E esses outros, nós estamos a dizer que só são eles sozinhos, mas são representantes de uma etapa, de cada fase. E nós, como povo, fizemos tudo sob a direção destes. Então, nós não podemos esquecer. Quando nós cantávamos nessa altura, não podemos esquecer o tempo que passou. Então é isso. E para a geração que nasceu após a morte de Samora, que ensinamentos vocês querem transmitir com este projeto? Primeira oportunidade, oportunidade de saber, afinal, quem foi Samora Machete. Só podem vir aqui. Quem quiser saber como foi Samora Machete, só podem vir por aqui. Então vai ver em pessoa. mas queremos transmitir que nós viemos do sacrifício de melhores filhos deste país. Isto não veio a custo zero. Isto não veio nas baratas. Isto não veio por amiguismo. Isto foi uma luta. Isto foi uma dedicação, fielidade, orientação clara. Por isso que resultou este país. Então todos os filhos deste país devem render homenagem a estas figuras. E porque toda ação tem um resultado, como avalia o nível de patriotismo da juventude moçambicana? Na verdade, numa sociedade como esta, há alguns comportamentos que deixam-nos a desejar, porque alguns pensam que independência é para beberem, é para vadiar quando há alguns também que valorizam isto trabalhando para si, para suas famílias, no resultado total para o país. Mas entendo que o povo reconhece e valoriza os feitos dos dirigentes que passaram daqui e que estão ainda a dirigir. Embora o nosso inimigo nos pegue ao pé, porque há desinformação. É por isso que alguns jovens hoje não sabem aceitar, não sabem ouvir. As pessoas pensam que basta pensar, é aquilo que pensam. É preciso ouvir mais. E para ouvir mais, é preciso aproximar aos que estão na direção. Portanto, nossos jovens devem ter muita cautela porque é preciso ouvir mais. Ouvir mais. Ouvir muito mais. Só aí que podemos ser livres e independentes. Porque a colonização também vem de muitos lados. Alguma colonização vem da igreja, alguma colonização vem de amigos, alguma colonização vem de área financeira, mas tudo isto associa-se e fica uma colonização. E nós temos que ter muito cuidado com isto. Eu quando falo da igreja vou dar exemplos. Se nós vamos buscar uma seita religiosa na África do Sul, nós não podemos receber a fé e a cultura da África do Sul. A fé, sim senhor, mas cultura moçambicana é nossa cultura. Estamos aqui como lectora, não tem capulano, significa que já tem cultura do Brasil, já tem cultura do Moçambicano. Traga a capulana na bolsa. Então a dona da capulana é a bolsa. Portanto, não é vergonha uma moçambicana por capulano. É a nossa cultura. Não é vergonha por capulana ir para a igreja. Não é vergonha por capulana ir a uma festa, a um casamento. Mas nós estamos a ser colonizados. Só para citar um exemplo. Há igrejas que usam nomes que nem é xangana, nem é português, nem é xope. E eu pergunto o que significa isso? É uma colonização. É uma colonização. Mas essa colonização não deve ser o fato de nós, moçambicanos, não reconhecermos aquelas que são as nossas raízes. E temos profundamente por onde isto começou. Foram 500 anos de colonização. Esses 500 anos de colonização, qual era o conceito? Tudo o que é de Moçambique não tem valor. Tudo o que é moçambicano não tem valor. Se tu encontras uma camisa escrito Madino, Itália, essa é a camisa. Se tu encontras uma camisa Madino, Portugal, sim, essa é a camisa. E só escorrem para Portugal. Exatamente. Mas quando a mesma camisa era feita no Manufaktos, no Investe, depois punha a etiqueta, mandavam para Portugal ou vinha de Portugal mas saía de Moçambique, aí tinha valor. Hoje, estamos a sofrer doenças endêmicas sem necessidade, porque nós temos a nossa fruta, a fruta que nos defende no organismo. Nós não comemos a manga porque nós nos desprezamos, porque a mangueira é daqui de casa. Não comemos a laranja porque a laranja é daqui de casa. Queremos sim embalado vindo da Europa, aí sim é boa fruta. Encontramos o ananás na lata, essa é que é a fruta. E nós dissemos esses são macacos. Falaremos agora de inspirações. Como gostaria de ser visto pelas próximas gerações como sósia do presidente Samora Moisés Machel? O meu papel está claro. Só e só recordar. Primeiro, recordo eu e faço recordar os demais. Não tem mais que isto. Se alguém se recorda de Samora através de mim, missão cumprida para mim. Certo. Nós não podemos terminar esta entrevista sem que dê um discurso ou cante uma música que nos lembre de Samora que a minha geração precisa. Não tem mais e chargedra no O que é? Isto BM que o gêneri é doido Infelizmente o tempo não corre a velocidade de nossa conversa e nós teremos de colocar um ponto final. Mas antes mesmo que isso aconteça, o que me apetece dizer? Só para dar esse pontinho final, mas eu tenho a plena certeza que voltaremos a conversar. Queria dizer a todo o povo moçambicano, confie no guia, o único guia, o Partido Freire. Porque demonstrou com A mais B, na colonização orientou o povo para lutar, na independência orientou o povo para se comportar, para substituir os colonos. Para substituir atividades realizadas no tempo colonial, não substituir os colonos, mas substituir na direção de muitas coisas no país. Hoje as pessoas não valorizam isto, as pessoas não dão ouvido a isto, porque o nosso inimigo está a dar continuidade de uma forma suave. Desacreditar tudo o que a Freire orienta, mas devemos dizer que tudo não tem fundamento. É preciso ouvirmos a direção do Partido Freire, que ela nos guia até sempre. Está tudo dito. Contra fatos, não há argumentos. Esta foi a conversa que nós tivemos com o sósia do presidente do Moçambique Independente, Samora Moisés Machel, e Ara da Guerra General, a partir da Escola Central da Freire para o Cal Fontes Channel. Obrigada, Moçambique. Obrigada, Moçambique.